Ampliar a entrada de negros no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do decreto assinado pelo presidente Michel Temer. Com a iniciativa, três em cada dez vagas de estágio em toda a administração pública federal, deverão ser destinadas a jovens negros. De acordo com Temer, a medida faz parte de um dos principais pilares do governo, a responsabilidade social. Eu pedi a todos que assinassem esse documento, que eu considero, e acho que todos nós consideramos um documento histórico de inclusão social, porque nós estamos dando mais oportunidades para seguimento da população que enfrenta, vamos ser muito claros, enfrenta conhecido histórico de exclusão, que é vítima, naturalmente, das mais diferentes formas. O ministro dos Direitos Humanos afirmou que a mudança será aplicada na administração pública, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, e vai valer para a contratação de estagiários e jovens aprendizes. Gustavo Rocha destacou que o decreto vai além do que determina a lei de cotas em concursos públicos. Todos nós sabemos que existe a lei de cotas, que fixa 20% nos concursos públicos. Vossa Excelência foi além e fixou em 30% essa cota, indo além do que dispõe a legislação federal a respeito dos concursos públicos. O programa Jovem Aprendiz foi lançado pelo governo federal a partir da lei de aprendizagem. Segundo o ministro do Trabalho, só em 2018 foram mais de 35 mil novos postos de trabalho para os jovens aprendizes. Para o ministro, a reserva de 30% das vagas para negros vai combater o trabalho ilegal e reduzir a violência contra essa população. Essa medida, tenho certeza, vai viabilizar oportunidades para afastar jovens do mercado do trabalho ilegal. E mais que isso, vai caminhar no sentido positivo de impulsionar a inserção da população negra brasileira no mercado de trabalho. Destaco ainda que este decreto se instrumentalizará como redutor da violência contra a população negra. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste assinaram termo de compromisso aderindo à política de reserva de vagas para negros. Para o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o decreto é uma ação histórica. Esta ação, que também é afirmativa, representa muito mais que uma oportunidade de princípio. de primeiro emprego, ele representa a construção de uma democracia com justiça social. O estagiário Marcos comemorou a medida. Para ele, a iniciativa deve incentivar mais estudantes a ingressarem no mercado de trabalho. Precisamos democratizar, precisamos ainda dar oportunidade àqueles que ainda não são ouvidos. E acredito que isso vai levar as pessoas a sonhar mais alto, a conquistar seus objetivos.